Seus cílios não estão grandes coisas, assim, você olha no espelho, você vai passar ali a máscara de cílios, aí você nota os cílios tão pouquinhos, assim, uma quantidade pequena, pequenininhos. Será que você tá passando por algum problema? Será que tem solução esses cílios? É o que a gente vai conversar hoje com o doutor Marcelo Bellini, que é dermatologista. Seja bem-feita. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Prazer em recebê-lo. Eu fui muito bem recebido também por aquele bebê lindo. Eu não posso falar aquela marca, mas ele é bebê, aquela marca. Ah, padrão, né? Padrão, padrão. Ele é mesmo, gente. Mas não posso falar aquela marca, mas você já sabe o que eu tô falando. Doutor, que assunto bacana. Queria falar sobre isso já há muito tempo aqui no programa. Surgem muitos e-mails sempre, quando a gente faz falta de maquiagem, falta de beleza, que cai o assunto dos cílios. Antes da gente entrar na parte da solução, me explica. Os cílios caem, né? Por que eles vão caindo, vão diminuindo? Tem alguma coisa a ver com hormônio, com clima? O que que é? Ele também, né? A gente tem que imaginar que a sobrancelha e os cílios, eles têm um ritmo de crescimento, né? Então eles ficam, eles têm a fase de crescimento, depois eles têm uma fase de estabilização, depois eles caem e voltam de novo a crescer. Então tem uma renovação como os próprios fios de cabelo. Só que é mais, lógico que é mais lento, né? O ritmo de crescimento acaba sendo até mais lento que o próprio cabelo. Só que, como você mesma disse, tem influência nutricional, que estava na pauta de nutrição. Ah, é, não sabia. Tem dietas, pessoas fazem essas dietas com pouca proteína ou com poucas vitaminas, né? Cortando muita coisa, às vezes a privação pode levar à queda dos cílios também. Ah, que interessante. Outra coisa, fatores hormonais, como você mesma disse. Então é lógico que durante a fase da menopausa ou dos homens numa fase, né? Que agora tem a andropausa também, né? É verdade, a andropausa é ótima. A gente também tem uma rarefação, uma diminuição da sobrancelha e dos cílios também. Sério? Exatamente. Ah, sim, agora, por exemplo, gestantes, mulheres no período de TPM e tudo isso pode, então, trazer... Influencia também, influencia também na queda dos cílios. E a gente até fala sempre que a sobrancelha e os cílios são, na verdade, a grande moldura dos olhos, né? É. Os olhos já têm uma luminosidade, mas até acho que eu tenho uma fotinho que eu trouxe mostrando uma pessoa, né? Sem cílios e com cílios. Mas vamos colocar assim mais, então? Uma diferença ou com poucos cílios, né? É radical até. Exato, né? E a gente sabe que tem uma série de doenças também que afetam essa questão dos cílios, né? Tem também? Olha, olha, nessa, nesse caso, é uma doença, a pessoa tem uma diminuição dos cílios. Olha como fica com o olhar, além da beleza, os cílios têm a função de proteção dos nossos olhos, né? Então a pessoa vai ficar com o olho mais irritado, ajuda a manutenção na hidratação na região dos olhos, porque com o piscar, né? Então ajuda também na lubrificação dos olhos. Então ele não tem só a função estética, tem a função também de proteção. Se vier uma poeira nesse exato momento aqui, os cílios podem barrar, né? Como os pelos do nariz também, né? Que eles também têm essa função de filtro. A gente tem que pensar nisso também, tem o lado saudável aí dos cílios. Agora, que doença seria essa? Então, aquela, olha lá, essa foto é legal, ó, mostrando de um dos lados com poucos cílios e de um lado com mais cílios. Vocês, mulheres, que fazem esses truques, né? Aquele Curvex. Ah, Curvex, máscara de cílios, um monte, um monte, um monte, um monte. Rímel, não sei o que mais. Então vocês veem que como dá um outro olhar, a mesma pessoa, né? É verdade. Dá luminosidade, né? Dá uma projeção maior para os olhos. Já algumas outras doenças que a gente nota, até aquela anterior, que tem aquela rarefação, existe o que a gente chama de alopecia ou alopecia areata, que é aquela famosa pelada, que pode aparecer no couro cabeludo e pode aparecer na sobrancelha e nos cílios, com perda dos cílios. Entendi. Tá relacionada, às vezes, com infecção, com estresse, geralmente, muitas vezes estresse. E existe também, até acho que eu também trouxe uma foto, a gente depois pode passar, que é uma foto mostrando que existem alterações emocionais, psicológicas, onde a pessoa tira os cílios. Existe isso, assim como aquelas que puxam o fio, comem o fio. Essa daí? Essa daí, olha lá. Gente, que chocante. Tá vendo aquela falha? Não acredito, a pessoa puxa o fio. Uma falha, puxa o fio. A gente chama isso de trico, tilo, mania. Trico é fio, né? Tilo, puxar. Mania é de puxar. E, infelizmente, tá muito relacionada com a compulsão. Então, são pessoas que têm um comportamento mais compulsivo, ou uma ansiedade muito grande, né? E, realmente, é uma coisa que tem que ser tratada de forma até multidisciplinar, por dermatologistas, e também fazer um acompanhamento psicológico, ou até mesmo, às vezes, até com medicamento psiquiátrico. Olha, porque é super perigoso, né? Exato, porque é um sinal de agressão ao próprio corpo, né? Uau, não sabia que a gente tinha aí tantos problemas relacionados. Agora, estão perguntando, vou aproveitar e fazer essa pergunta pra você. Muita gente mandando e-mail, né, Má? Se o Curvex faz mal pros cílios. Então, quando a gente tem uma fragilidade dos cílios, a pessoa tem realmente uma quantidade pequena de cílios e os cílios mais frágeis, né? Ela tem que, não pode abusar do Curvex. Tá. Usar, assim, uma vez por semana, tudo mais. Pra uma festa. Pra uma festa, em situações especiais. Ok. Não pode deixar todo dia ser especial, né? É verdade. Pode ser, né, no sentimento, mas não na verdade nos cílios fazer essa produção. Tá. A máscara pra cílios, ok. Não tem problema. Ela não tem problema. Mas o Curvex, porque ele é uma atração. É a mesma coisa que se você fizesse um rabo de cavalo, muito daqueles cordas de violão mesmo todos os dias. Puxa muito. Aí, puxa e você pode ter um destacamento, uma perda de cílios pela tração. Pelo fato de puxar. É como se fosse um... É uma atração, sim, né? Vocês que fazem, sentem. É verdade. Então, tem que usar com cautela. Ou moderação. Ou Curvex. Então, respondendo a pergunta. Agora, a gente vai pra parte interessante do nosso papo. Ainda mais, porque primeiro a gente tem que conhecer os problemas, que foi o que você falou. Agora a gente tem que conhecer a solução. É verdade que então já existe um tratamento que pode estimular esses cílios a crescerem, a surgirem, a brotarem, ficar aquele olho cheio de cílios maravilhoso? A gente, geralmente, procurando descobrir também as causas, né? Saber fazer uma consulta, ver se não tem carência alimentar. Pede-se, às vezes, exames. Tá. Dosagem de ferro, de zinco, de cobre, ácido fólico. Ver se não tem problema da tireoide, que pode também causar a queda dos cílios. Então, você tem que fazer uma pesquisa. Perfeito. Aí, a gente tem polivitamínicos, que a gente utiliza, que são várias substâncias que têm uma função de estimulação do crescimento dos cílios. Então, via oral. A outra coisa que a gente utiliza são, às vezes, pincéis que têm fatores de crescimento, substâncias hidratantes, tudo mais. Muitas vezes, você tem que afastar a causa de inflamação dos cílios. Que é isso que você pode estar impedindo o crescimento? Que até tem um desenho que eu trouxe, mostrando uma vermelhidão. Sabe aquela caspinha, aquela vermelhidão dos cílios? Que, às vezes, aquilo é o quê? Agressão, é uma inflamação, às vezes, é uma irritação, maquiagem em excesso que está causando... Olha lá. Pode ser maquiagem em excesso. A gente chama isso de blefarite. É uma inflamação dos cílios. E, às vezes, olhando assim, pode parecer até algum problema nos olhos. Esse é um desenho, né? Porque no horário do almoço, ninguém merece a caspinha, né? Fica feinho, fica inflamado e tudo mais. E as pessoas podem achar até que é um problema que devem ir ao oftalmo. E, muitas vezes, é dermatológico. É, às vezes, aquele tipo... A gente vai orientar o jeito de lavar os olhos, às vezes, até com shampoo de criança, meio a meio, alguns tipos de substâncias que tenham efeito bacana. Agora, o auge, né? Da nossa pauta aqui hoje, que é o Glabur. Eu quero ver isso aqui. Eu trouxe um pra você experimentar, assim, assim, mas tá sem o produto, né? Adoro. Porque, senão, a gente vai... É, que a gente não pode falar a marca, mas a gente pode falar o princípio ativo. O produto se chama bimatoprosta. Tá, esse é o princípio ativo. Ele foi... é um colírio que foi criado pra tratamento de glaucoma. E aí, começaram a ver que os pacientes que tratavam glaucoma começavam os cílios a aumentar em tamanho, crescer, ficarem mais espessos, mais grossos e aumentarem em número. Então, faz tudo isso. É uma recuperação geral. Dos cílios. Cresce, aumenta em número e fica mais grosso e mais forte. Olha que bacana. Agora, tem alguma contraindicação? Só prescrição médica. Então, é feito todo um exame, como a gente conversou, e aí vai ser prescrição médica com orientação. Mas a gente vai matar já a curiosidade. Vamos matar a curiosidade. Mostrando que ele vem um colírio. Eu não trouxe o colírio, mas é um colírio líquido mesmo. Esse aqui você vai fazer. É só abrir aqui, ó. Aqui vai abrir. Tá. Ai, que legal. E aí, ele vem... Vem vários desses conjuntos de pincéis. Esses parzinhos de pincéis. Tá. Aí, você colocaria uma gota, né? Tá descer isso um pouquinho. Segura só, por favor, assim. Colocaria uma gota aqui. E aí, você passaria como se fosse um delineador na pálpebra, no cílio superior. Faz pra eu ver. Vamos ver. Tá bonitinho. Assim, peraí que eu não estou vendo. Meio deitadinho, meio deitadinho. Isso. Aí, você abriria o olho, pisca três vezes, pra passar pra pálpebra inferior. Ah. Não, não passa na pálpebra inferior. Só na superior. Ah. Aí, porque o grande... Ah, ele vai pra inferior, quando você pisca. Exato, quando você pisca. Porque o grande risco é de escorrer na pele, e aí, ele tem risco de manchar a pele. Ah, então tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar bastante cuidado. E tem que passar rente mesmo ao pelo. Tem que passar no pelo. No pelo. Nada na pele. No pelo. Aí, você descarta esse pincelzinho, deixa comigo. Aí, você pega o outro e faz a mesma coisa. Pinga uma gota do produto e aplica no outro, no superior. Aqui. No superior. Aí, pisca três vezes. Aí, você umedece o inferior. Entendi. Porque o grande risco é escorrer, e aí, ele pode manchar a pele. E a outra coisa que não dá pra usar, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem alguns casos descritos, quem tem o olho muito claro, pode escurecer um pouquinho. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quem tem... Ah, jura? Olho muito claro. Muito claro. Mas, assim, se cair um pouquinho nos olhos, não tem problema. Não tem, porque ele é um colírio oftalmológico. Ele é um colírio oftalmológico. Bimatoprostem, então, é o princípio ativo que faz o terceiro sílice. Exatamente. E é legal a pessoa procurar o dermatologista, que é quem realmente vai orientar, né? A gente fez uma prévia, mas aí ela tem uma série de orientações pra usar diário. Inicialmente, a gente programa pra usar quatro ou cinco meses. Tá. Que é a fase de crescimento, de aumento do pelo, tudo mais. E fica super bacana. E depois, você vai fazer uma fase de manutenção. Mas aí, de quanto em quanto tempo a gente pode passar? Você faz uso diário, noturno. Ah, é diário? Uso noturno, diário, durante um período de quatro a seis meses. Depois, você vai fazer uma manutenção uma ou duas vezes por semana. E não pode usar mesmo o pincelzinho. Aí, você vai jogar fora. Por quê? Joga fora o pincel. Porque eles criaram, assim, ah, mas que frescura, dá pra usar de novo. Não é legal, porque se você pingar de novo, você pode usar uma dose excessiva. E aí, corre o risco de... Foi tudo calculado pra ter o efeito terapêutico, né, de melhorar os cílios, mas não causar outros problemas. Muito bacana. Agora, se vocês ficarem com muita curiosidade de saber com essa marca e tudo mais, vai lá no site de busca, que tem, tá bom? Vou dar a dica pra vocês. Mas não consegue comprar. Mas não consegue comprar. Não consegue. Não é só pra matar a curiosidade. Isso é bem legal. Tem uns vídeos. Você já viu uns vídeos no YouTube. Isso tem... Eu acho legal a gente contar aqui, porque a gente quer que as pessoas tenham o máximo de informação. Então, infelizmente, a gente não pode falar a marca que a gente não vai fazer propaganda de graça de produto nenhum. Mas você pode matar essa curiosidade que tá lá no site de busca. É um produto que é sobre orientação e supervisão médica. Precisa. Então, pra comprar e pra saber como usar, não consegue. Tem que ir no dermatologista, tem que ter essa prescrição médica. Vamos pra uma perguntinha que chegou no nosso e-mail. Ai, adorei, doutor. Tudo de bom. Vamos lá. Uma perguntinha do nosso e-mail da Amanda. Amanda, um beijo pra você. Minha avó tem 60 anos e os pelos dos braços, cílios e das sobrancelhas estão caindo. Como tratar? O que será que pode ser? Olha, com relação ao sobrancelha e cílio, dá pra usar o latice. A gente tem até meio... Foi, foi, certo. Bimatoprosta. 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 Ah, na sobrancelha também? Pode ser usado. O excesso do produto, você escoa e passa um pouquinho na sobrancelha. Isso tá sendo, assim, fora, né? Fora de... A gente tem orientado com bom resultado. E a bimatoprosta, ela é segura pra tratar a região da área dos olhos e da sobrancelha. Perfeito. Mas, dos pelos, aí vai envolver a questão que a gente conversou da parte hormonal. Que precisa, então, fazer vários exames pra descobrir. Esse tratamento independe dessa questão da parte hormonal. Ok. Mas a questão dos pelos do corpo, sim, né? Então, tem que procurar um dermatologista, fazer aí um exame de sangue, tudo bonitinho, pra ver se tá tudo certo. Pode ser estresse, né? Sim. Pode ser, não dá pra gente dizer, claro, porque não foi avaliado. É, pela idade, provavelmente, uma senhora, a questão hormonal, né? Também. Chegou uma última pergunta aqui, na verdade, sim, chegaram várias perguntas, mas eu vou fazer essa da Jennifer, que eu achei legal, que é o tempo que a gente tem. Jennifer, um beijo pra você. A cola de cílios postiços pode prejudicar os cílios? Porque ela pode causar irritações na região dos cílios e também vai depender do poder dela de fixação e na hora de você retirar o cílio postiço, o cílio pode vir junto. Pode puxar, né? Então, tudo vai ter que depender. Vai depender da tua técnica, da frequência com que você usa, do jeito de remover, da delicadeza com que se faz, né? Então, precisa existir realmente um cuidado pra que você não corra o risco de destacar os cílios juntos. Então, assim, assim como o Curvex, fazer de vez em quando. Exatamente. Com cautela, pode. Com certeza. Agora... Cílios, ó... Ai, é, não, é porque é bonito mesmo. Agora, quem gostou da ideia, procure, claro, o seu médico dermatologista, converse, tenha aí essa liberação, a receita e aí sim pode fazer uso, porque de fato, como você mesmo diz, serve como proteção pra nossa saúde, pra saúde dos olhos, mas também é muito bonito ver uns cílios maravilhosos, assim, grandes, né? Cheio de máscara. E as mulheres, acho que os homens também não reparam, mas a gente repara. A gente não sabe dizer exatamente o quê, mas percebe que tem um olhar mais penetrante, mais sedutor, mais... Olha, disse tudo! Muito bom! Quero te agradecer mais uma vez, eu tô muito obrigada. Adoro bater papo com você. Beijo. Ele explica de uma maneira tão gostosa, né? A gente se diverte mesmo. Mas olha, pra tirar essas e outras dúvidas, é só acessar o site www.sua.pele.blog.ol.com.br. Facílimo, ó. No Google, coloca Sua Pele Blog. Ah, só isso? Já cai no site. Então, beleza. Sua Pele Blog, vai direto e tire todas as suas dúvidas com o doutor Marcelo Bellini, que é dermatologista e, mais uma vez, arrasou aqui no nosso programa. Obrigada, viu, doutor? Adorei, viu? Adorei! Já aprendi! Acho que vou experimentar. Obrigada! Superbê!